Segurança é aqui! Bom dia, Riquete! Turma do Brasil Caminhoneiro, hoje a gente vai pra estrada pra ver qual é a situação do quarto eixo, que quando chegou ao Brasil, gerou muitas discussões, mas agora já está completando um ano que essa situação foi definitivamente resolvida e essas carretas homologadas. E isso provocou uma verdadeira mudança no mercado do transporte rodoviário de cargas. A inclusão de um eixo adicional no semireboque de 3 teve o objetivo de aumentar o total de carga transportada pelo implemento rodoviário, podendo chegar a 58,5 toneladas de peso bruto total combinado. Isso sem causar danos ao pavimento das rodovias. A novidade deu tão certo que os implementos com quatro eixos foram uma das estrelas da última Fenatran e movimentou o mercado como há muito tempo não se via. Sobre essa questão da regulamentação definitiva do quarto eixo, a gente poderia explicar que houve bastante dificuldade no processo de regulamentação definitiva, justamente por conta da dificuldade legislativa que a gente tem. São muitas normas, é um setor altamente regulado, muitas regras a se seguir. Apesar de a gente ter tido sucesso, poderia ter sido muito mais fácil se a gente tivesse um ambiente de normas mais amigáveis à inovação. Para dar a homologação definitiva, o Conselho Nacional de Trânsito determinou que um estudo fosse realizado abordando as questões ligadas à segurança, tanto da engenharia veicular quanto viária. Pesquisadores de universidades de todo o país foram envolvidos e, sob a supervisão dos engenheiros e especialistas da Secretaria Nacional de Trânsito, pesquisaram praticamente tudo sobre o quarto eixo. Foram 18 meses de estudos apoiados pela Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná, FETRANSPAR, que envolveram desde cálculos de engenharia, simulações computacionais e até mesmo ensaios em campos de provas, colocando o quarto eixo nas situações limite para testar e atestar a segurança da circulação do veículo nas mais diversas situações. E depois de passar em todos os testes, o Conselho Nacional de Trânsito emitiu uma série de normativos permitindo definitivamente a circulação do quarto eixo, desde que cumpridas as normas de segurança da adaptação. E isso trouxe um resultado muito positivo no ambiente de negócios do transporte rodoviário de cargas. E o resultado é o que nós vemos hoje, o quarto eixo, ocupando cada vez mais espaço nas estradas do país. Foi muito positivo, dado ao fato que nós tínhamos um veículo com a mesma quantidade de eixo, portanto a mesma capacidade de carga anteriormente, que era chamado de bitrem, ele era biarticulado. E isso fazia com que ele se tornasse mais longo, 19,80 metros para ser específico, contra 17,5 metros do atual quarto eixo, com a mesma capacidade de frenagem, ou seja, o mesmo número de eixos frenando, gerando segurança, maior facilidade de manobra em terminais, em portos, em armazéns, gerando uma satisfação para o motorista. Então, de maneira geral, houve um ganho de produtividade, uma eficiência, ganhando em todos os aspectos. Uma das características desse veículo é que o quarto eixo, que é o eixo avançado, ele é autodirecional. Significa que ele acompanha o movimento da carreta. E isso traz uma série de vantagens. Aumenta a estabilidade, diminui o arrasto nesse eixo e diminui também o consumo de pneus. Agora, quando você precisa fazer uma manobra no centro de uma cidade, ou até mesmo no pátio, aí vai exigir uma habilidade maior do caminhoneiro. E para falar sobre isso, nada melhor do que conversar com quem está operando essas máquinas na estrada. E nós temos aqui o Rodrigo de Carvalho, que tem mais de 15 anos de estrada, né, Rodrigo? Isso aí. E opera essa máquina aqui. Diz aí para a gente, é muito diferente conduzir um quarto eixo? Realmente, ele fica assim, um caminhão melhor de dirigir, ele dá mais estabilidade para o motorista. Ou seja, só facilita a vida do estradeiro, né? Agora, tem gente dizendo aí que em pátio, principalmente na hora de manobrar, da marcha ré, fica muito difícil porque o eixo autodirecional pode travar a carreta. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, porque o caminhão, esse caminhão com esse equipamento, o que acontece? Quando você engata a ré, automaticamente ele suspende o eixo direcional, facilitando a manobra, ele vira um LS. Agora, a turma que nos assiste tem uma curiosidade de saber como é que é rodar no trecho com o quarto eixo. A gente pode ir com você? Pode, vamos embora lá. Opa! Vamos lá, pessoal! A rodagem na estrada é suave e a gente consegue perceber que é bastante estável. Como não estava carregado, sobrou potência. Na chegada ao pátio de estacionamento, fica claro que a experiência do estradeiro faz toda a diferença para manobrar o bruto. Mas isso não é problema para quem vai operar o quarto eixo. É isso aí, turma! Novas tecnologias sempre surgirão na estrada. O importante é que essas tecnologias sejam sempre acompanhadas de estudos que garantam a operação segura dessas máquinas nas nossas rodovias. E o mais importante, que tenha capacitação dos profissionais para poderem bem usar. Afinal de contas, o caminhoneiro é a parte mais preciosa de tudo o que vai aqui dentro. E ó, essa conversa não termina aqui não. A gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com o Garonce. E agora é com você, Riquete! Segurança é aqui!